Oi meus amores, tudo bom com vocês? Espero que você esteja começando mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Larissa Petrizo. E o vídeo de hoje, gente, o tema é muito polêmico, entendeu? O tema que tá acontecendo na minha vida. Lolo, prazer. Nojinho, amor, tô com a minha opita. Gente, Lolo, Lolo, foi vendida como shih tzu. Tu é shih tzu? Eu acho que não, eu acho que não é shih tzu. Eu acho que eu fui enganada. Eu caí no golpe da OLX. Eu caí no golpe da OLX, cara de piora. Tu não é shih tzu, nem aqui nem na China. Bom, vou contar pra vocês como tudo começou. Lolo tá aqui, tá? Eu e o Diego, a gente se sente muito sozinho, né? A gente sempre teve animal de estimação em casa, então a gente queria um bichinho de estimação, não queria comprar, e a gente sempre gostou de cachorro. Cachorro. Cachorro mesmo. Olha o cachorrinho. Meu Deus da puta, ele é bonitinho. Ele faz muita bagunça. Ele tem um gostoso. Ele gosta de bagunça. E aí, minha gente, começamos a procurar em OLX, em tudo. Por que não adotaram cachorro? Porque a gente até chegou a ver, gente, tá? Por conta da epidemia, não tava tendo muita adoção de cachorro, né? Onde a gente procurou, não tava tendo cachorro. Cachorro comprar, então, meu Deus. A gente se juntou e falou, ó, vamos comprar um shih tzu, né? Ou um salsichinha. São duas raças maravilhosas. Tranquilo, beleza, até aí. E aí, a gente começou a olhar, 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 olhar. E nunca era o que a gente queria. Ou era muito caro. Meu Deus do céu. Meu Deus, Senhor. Me envia um cachorro. E apareceu lá na OLX a Lolo. Lolo, eu vou mostrar pra vocês como a Lolo chegou. Lolo chegou uma bolinha de pelo. Ela chegou com 45 dias. E agora ela está com 4 meses. E aí, achamos o shih tzu. Ela é maravilhosa, ela é linda e tal. Vou levar na veterinária pra ela tomar vacina. Cheguei lá na veterinária. A veterinária falou assim. Ai, que lindo. Que lindo essa raça de pequenês. Eu nunca vi na minha vida. Filhote. Doutora, ela é shih tzu. Não é pequenês, não. Aí ela voou uma pulminha aqui, ó. Atrás da minha orelha. Falei, putz, grossa. A veterinária falou que essa cachorro não é shih tzu, né? Tipo, é pequenês, sei lá o nome da raça. Falei, cara, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, fui enganada. Essa cachorra tem um probleminha. Que mordeu uma abelha. E a boca dela começou a inchar. Levamos ela pro veterinário. Era outro veterinário. E ela, nossa, eu nunca vi um cachorro dessa raça. Filhote. Que lindo seu pequenês. Não me deram, não sei o que. Outra veterinária diferente. Falou que era pequenês. Gente, meu mundo estremeceu. Caiu na mesma hora. Fui enganada no golpe da OLX. Com certeza, Lolo, não é shih tzu. Eu olhei um shih tzu de três meses, né, Lolo? Tu não é shih tzu, filho. Eu acho que tu é uma misturinha. Mas eu vou fazer do meu jeito, nega. Eu vou fazer do meu jeito. Do meu jeito. Gente, eu acho que ela não é shih tzu. O que vocês acham? Pelo amor de Deus. Pessoas aí, as mais velhas que conhecem. Ela tem quatro meses. Mas eu vi hoje um shih tzu de três. Totalmente diferente. Eu acho que ela não é. E é isso. O vídeo de hoje é mais um desabafo. Será que a minha cachorra, ela é mistura? Do que que ela é? Eu só queria real saber. Tipo, ai, meu. Larissa, a gente te mendeu. Mas ela é mistura de shih tzu e pequenês. Pronto. Eu vou amar ela do meu jeito. Nada muda, gente. Aqui, nada muda. É um amor sem fim. Mas falar não, o peludo ela vai cair. Porque vai nascer o grosso. Vai nascer aquele peludo e tal. Fica desse jeito. Então, deixem aqui nos comentários o que vocês acham. Fui enganada no golpe da OLX. Até o próximo vídeo.